Hey, eu sou a Anny e faço parte do Team Castle e vou mostrar pra vocês duas formas super legais de vocês usarem a sua catê de aro de último. Vamos lá? Pro primeiro look, um look dia pra vocês usarem no shopping, né, um rolê com boys, sai por aí. Eu coloquei a nossa short style, é bem lindinho, pretinho, uma blusinha azulzinha pra combinar com a cor desse sapato que é linda e um casacinho. E ficou tudo, um look simples, básico, porém super elegante e muito fácil de usar no seu dia a dia. Look 2, agora pronta pra ir pra uma party. Gente, esse look ficou sensacional, um vestidinho azul combinando super bem com a bota, com o mesmo pãozinho, lindo, faz o petróleo. Amei minha filha porque tá um diazinho frio, mesmo assim com um vestidinho com uma linha de frente e ficou sensacional de lindo. Pronta pra ir dar um colê.